Isso é o que aconteceria se você caísse em um planeta alienígena. Haveria uma grande chance de você estar em um exoplaneta orbitando o tipo mais comum de estrela no universo, uma anã vermelha, que é uma versão menor e mais fria do Sol. Seu novo planeta poderia ter travamento de maré. Isso significa que um lado sempre receberia a luz do dia e o outro sempre estaria escuro. Um lado seria escaldante e o outro congelante. Astrônomos descobriram que os exoplanetas com ar respirável são mais comuns do que imaginavam. Então você talvez nem precisasse de um tanque de oxigênio. Mas você teria que tomar cuidado porque não se sabe quais tipos de bactérias ou vírus letais podem existir nesse planeta. Se você encontrasse alguma forma de vida inteligente por lá, a primeira coisa a fazer seria tentar se comunicar. Afinal, você não gostaria de ser responsável pela descoberta mais incrível da história da humanidade e acabar morto por ter provocado esses seres, não é?